bem vindo a mais um vídeo do canal 01 ti e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa ferramenta aqui ó a ea z e os partitão master é essa ferramenta dessa empresa que é a z e us ela faz ela consegue você consegue fazer aí o é recuperar sua partição mbr de uma forma muito mais simples né mas não é por aqui que você vai fazer você pode utilizar aqui para outras coisas né usando essa ferramenta aqui tá fazer backup e outras coisas que eu vou mostrar aqui é que você você vai essa ferramenta infelizmente é uma ferramenta paga tá é você tem que entrar lá no site deles eu vou deixar o link na descrição e comprar a licença tá bom é feito subiu aqui mas vale muito a pena tá pagar para essa licença aqui é você na final depois que você tiver né tudo certinho você vai vir aqui ó em criar disco de inicialização baseado em um pé você clica aqui e aí ele te pergunta se você quer jogar já pô o pendrive quer fazer um cd né ou se você quer transformar em iso no meu caso aqui eu vou eu vou transformar em iso né ele vai me jogar aqui ó no meu desktop com o nome imagem pé eu clico em avançar e no meu caso aqui ó como eu já tinha criado uma ele me dá ele me dá essa parte aqui mas ele vai te pedir aí para você é baixar do do site da marca é do link da microsoft já tá tudo integrado nele mas ele vai te te dar essa opção você tem que aguardar o download né e aí você consegue fazer a consegue criar a imagem tá criou a imagem a gente vai pegar vai criar um pendrive de boot que eu vou deixar no card aqui acima como você faz isso né é só vir dar uma olhada nos cards aí tanto se você tiver no windows como se eu tiver no linux vou deixar aí e aí você vai fazer o boot tá que a gente é o que a gente vai fazer agora aqui ó deu o boot aí pelo pendrive e ele vai subir esse um em pé com a ferramenta ali que a gente precisa para e para recuperar a nossa mbr e tá chegou aqui ó ele vai identificar seu hd né você vai selecionar aqui ó o disco pode ter mais discos né disco 1 disco 2 com 3 depende de quantos hd você tem no seu computador você vai identificar o que tá com a mbr aí e vai clicar em cima dele vai clicar com o botão direito você vai clicar aqui ó em rebuild mbr clicou ali você vai selecionar aqui no meu caso que é o windows 10 vou selecionar essa opção aqui e clico em ok clique em ok clique em ok ele tá aqui ó pendente de operação rebuild mbr em disco 0 tá feito isso aqui você vai vir aqui ó é aplicar 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 clicou em aplicar se ele vai te perguntar se quer fazer isso mesmo né agora você clica em yes e aí ele vai fazer o processo ó uma operação bem executada pode ser que demore mais depende do problema que tá ocorrendo aí na na sua mbr e aí você clica em ok e ele atualizou tá tudo certo aí você vai só clicar aqui em no x ele vai reiniciar o seu computador e aí e aí ó já subiu a nosso windows 10 aí que tava com mbr corrompida tá certo e aqui ó meu meu windows no windows né de tá aqui ó e aí e aí é dê um joinha se inscreva no canal ative o sininho e faça um comentário aí tá certo é obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo e aí é e e e Abertura